Nós trabalhamos com muito vestido longo, também nós trabalhamos com muito macacão para valorizar o corpo da mulher brasileira e também nós trabalhamos muito com jeans e também muito mistura de tecido, sabe? Renda com estampado, miso com estampado e tem feito muito sucesso. Olha, nós temos para todas as faixas etárias, as nossas roupas são para todas as faixas etárias, mas especialmente para mulher mais madura, né? Para as mulheres que trabalham fora, mulheres que querem entrar no local, serem notadas sem chamar muita atenção, mas deixar ali a sua presença, uma presença bem marcante. As roupas são exclusivas, inclusive nós trabalhamos muito com peças únicas, justamente para que quando você chegar na festa não tiver duas pessoas com um vestido azul ou as duas com a mesma estampa, então as nossas roupas são bem exclusivas, bem diferenciadas. Nossa Boutique você vai encontrar lá no Instagram, arroba Boutique Poderosa e Chique, Facebook, Boutique Poderosa e Chique e também no WhatsApp Boutique Poderosa e Chique. Cuida aí! Tchau!